Virgínia Maria, sócia pelo débito automático, ela está dizendo aqui, que bom, o débito automático é a melhor maneira de você ajudar a canção nova, você autoriza o banco a debitar mensalmente um valor na sua conta e passar para a conta da canção nova, é a melhor maneira, você não esquece, ok, você é fiel, que Deus gosta de fidelidade, né, Jesus diz, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito, mesmo que seja o pouquinho que você dá para ir, mas se você for fiel, Deus vai te dar muito, bem, então ela pergunta aqui a Virgínia, existe algum santo que já sofreu por amor, Virgínia, todos os santos sofreram por amor, Santa Catarina de Sena diz assim, morreu com 33 anos, doutora da igreja, ela diz assim, saibam que quando eu morrer, a causa da minha morte vai ser o meu amor à igreja, morreu com 33 anos, agora, eu não sei se o amor que você está falando aqui, é um outro tipo de amor, talvez seja um amor de marido e mulher, né, se algum santo já morreu por esse amor, eu não sei, por amor a Deus, muitos santos já morreram, os mártires morreram por amor a Deus, para não negar a fé em Deus, não prestar culto aos deuses, eles preferiam morrer, então, a gente pode dizer que todos os santos morreram por amor, porque ofereceram a vida a Deus por amor, uma vida de oração, de penitência, de evangelização, né, ok.